Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer e hoje estou de volta com mais um episódio de Final Fantasy XV Vamos continuar de onde eu parei, peguei a espada real, eu não sei como melhorar a lâmina, mas ali diz pra eu tentar melhorar Pouco escuro né Eu espero muito que vocês estejam gostando da série, o jogo até que é divertido, eu esperava menos do jogo quando eu fiquei vendo pouca emoção, uns dois episódios sem luta Estou com medo de usar a translocação por causa Opa, meu Deus Opa, eu não posso fazer tudo isso? Apenas a lâmina e o Rinka por trás, a sua escolha é sua Não deixe a cabeça de si, eu não posso Eu não vou Não me matem em mim A espada é muito boa, meu Deus do céu A espada é muito boa, meu Deus do céu O Flágar está na minha vida, eu vou morrer O Flágar está no meu lado Ei Flágar está na minha vida, eu vou morrer Certo! 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 Pelo menos de nada! Ok, eu vou estar aqui! O que é isso? Agnes... Apenas isso, posse! Eu estou atingindo! Você está atingindo a espada! Ei, Agnes, instrução! Não, não quero usar essa espada de novo não, sai daqui. Não quero usar essa espada e eu percebendo que tá dando um dano absurdo nos caras e eu percebendo que tá dando um dano absurdo nos caras. Não, não quero usar essa espada. Não, não quero usar essa espada de novo. 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 Não quero usar essa espada de novo. Não quero usar essa espada de novo. BAM! Outra... Você viu isso? Não se preocupe, Nocts. Não vai abrir. Olá! Ninguém está em casa? Oh, meu Deus! Eu perguntei se as pessoas morreram aqui. Talvez... Eu não sei... Qualquer que seja... Ele está jogando conosco. Ei, espera! O que? Precisa para isso. Ok. Eu vou contar para três. Em três, você abriu a porta. Entendeu? Tudo bem. Não está bem. Está jogando, certo? Ah... Descobrado. Total chocante. Ei, se algo custa custar... É custa custar. Ele veio de lá. O que é agora? O que é? O que foi? O que foi? Não estava lá antes. Estou indo todo fora. Não só não se preocupe aqui. Cure o que está falando. Ah! Não vou fazer pular uma espada aqui. Não se preocupe. Não se preocupe. Isso custa a força. Não se preocupe. Não vou fazer pular uma espada aqui. Não. 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 Não! Você não... Não. Não! 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 Voce! Não! Não! Não sei se você vai ter um outro caminho. Não sei se você vai ter um caminho alternativo, cara. Aqui, ó. Primeira vez por aqui, certo? Parece. Hum, valeu. Ah, eu não tenho pra gente entrar num lugar assim não. Boa! Outro! Eu sabia que apareceu alguma coisa. Muito despeito, uma sala trancada cheia de demônio. Vamos! Ah, tá bom. Valeu a pena. Ah, tá bom. Valeu a pena. Não. Tão de brincadeira com a minha cara? Vamos lá, cadê? Vai ter mais, vem. Espera, ouviu isso? Uh, isso parece promissor. Um tipo de modo ominoso. Fique quieto. Tudo bem, né? Agora eu só não sei se você veio pra cá. A porta abriu Por aqui mesmo Por que está todo mundo abaixado? Meu Deus Isso é grande Deixa eu equipar minha magia Magia Cadê minha magia? Eu absorvi Caraca Nem que isso, mas vamos tentar usar Vamos ver Eu não quero usar. Bola do céu. O que é isso? O que é isso? Eu não consigo fugir! Ei, meu Deus! Eu estou indo! O Flamengo não está acabando. Vá! 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 Ah! Só feliz que está terminado. Tá bom. Isso é estranho. O que diabo? Já. Um machado... Um machado... Tchau, tchau. É só isso? Então, Knocked abriu os poderes velhos do rei? Hum, mais ou menos. Nesse momento, ele provavelmente vai rivalizar seu pai. O rei de copycat. Adeline. Bem, o que é? Hum... Parece que eu tenho alguns jogadores no meu esclavo. Sim? Finalmente acertado. Mas eu perdia outro rei. Hum... 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 Finalmente acertado. Mas eu perdia outro rei. É bom ouvir. Eu tenho uma tarefa para você. O Império começou a construção de uma nova base, along a camada do norte para o céu. Eu preciso para você, para deixar isso fora de comissão. Se deixou descontado, vai custar a gente acesso ao norte, e todas as tomas do rei. Eu acredito que você conheceu a Monica. Ela pode enviar você sobre os detalhes. Vá ver ela. O que está acontecendo? Ah... People to see. Bases to burn. Let's go see Monica at the outpost. Come to think of it, we did spy a large structure. Yeah. Hard to miss a hominist thing like that. Ain't gonna be easy taking down a whole stronghold. Can we really do this? The marshal believes we can, or he wouldn't have asked us. But first things fast. Right. Let's head back to the outpost. Ready for this? That's crossing the line. Sorry. Certo. Quando será um dano dessa distância? O que será um dano dessa distância? Certo. Vamos ver quanto é um dano então dessa distância com uma arma sinistra. Sinistra Esse animal é imortal Eu posso continuar fazendo as ruas em meus olhos Pronto, pare de pincar e começar a matar Onde você vai? Seguem-nos! A segurança primeiro, todos! A última coisa que eu preciso agora! Olhos secos e a boca fechada! Vou alcançar! Pô, bicho imortal! Tá segurando essa cara de graça que é demônio? Pô, bicho imortal! Por que você está aqui? Como você está hoje? Hummm... Esse lixo está caro, hein? Até a próxima vez! Olhe nossas caras! Tchau! Tchau! Tchau, Mônica! O Marshal me assustou do plano. Nós encontramos uma porta de trás para a base Imperial. Eu vou marcar a rota na sua mapa. O caminho está seguro. Você deve ser capaz de conseguir a entrada relativamente facilmente. Tchau! Tem uma marcação de um raio no mapa. O que será que é? Será que é magia alimentar? É magia! A costuma é magia alimentar para alcançar... A companhia alimentar não é matar nem matar nem as mesmas� sampulantes. Onde aparece o passarinho da viac as maragonias suficiente? Monstro branco 2 a 2 na 1 na 1, no 2 na 1 na 8. Como Gladio e eu mesma Ela é uma das melhores do meu pai Além do Dustin, quem está guardando a minha irmã Bom saber que ainda temos pessoas que podemos encontrar no exterior Ah, eu acho que eu tenho uma pebre na minha espalda Vamos sair Sim Fiquei curioso Não, não, quero sair do treino Quero sair do treino Não posso sair daqui Que droga Amém Ok, foi rápido. Mas vamos acampar. 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 As comidas tem a ver com aumentar a força deles e tal. Ok. Jogo salvo. Ah, meu Deus do céu. É isso galera, fim do vídeo. Curta, compartilhe e divulgue mais seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal. É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu.